Bom, meus amigos, já que deu tela preta aí no finalzinho da live, né, mas pelo menos dessa vez deu pra mostrar a corrida e o pódio, eu tô voltando aqui com o resultado, né, da corrida, foi minha vitória, Max Verstappen em segundo, Daniel Ricciardo em terceiro, Kvyat em quarto, Pierre Gaslin em quinto, Albon em sexto, Aitken em sétimo, Leclerc em oitavo, Sérgio Pérez em nono e o George Russell terminou na décima posição, terminando ali a zona de pontuação, bom, campeonato ficou eu com 453 pontos, depois o Verstappen, o Albon, o Leclerc, o Gaslin, Kvyat, o Hamilton, Kvyat na frente do Hamilton, hein, Nick Debris, Ricardo, Bottas, Aitken, Ocon, Pérez, o George Russell, Magnussen, Strong, o Carlos Sainz, o Latifi, Matsushita e o Antônio Giovinazzi, que é o único piloto zerado, aqui nas equipes, a gente deve ser eles já, ali já podendo garantir o título de construtores no Brasil, depois a Red Bull, a Alfa Tauri, a Ferrari, a McLaren, a Renault, Racing Point, a Haas, Alfa Romeo e o Williams, as duas com dois pontos, então, vocês vão ver aí os melhores momentos da corrida e eu já vejo vocês daqui a pouco no QG da equipe. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto